Fala aí, nação azul celeste, beleza? Aqui que vos fala, sou eu, Geo Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeiraão Cabloso e hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui para vocês do maior de Minas Cruzeira Esporte Clube. No vídeo de agora, bora falar de mercado da bola, porque o Cruzeira anunciou oficialmente o retorno aí, a contratação do técnico Vanderlei Luxemburgo, né, que chega aí para tentar ajudar o clube nessa atual situação muito delicada que a gente está hoje, né, que na classificação Cruzeira hoje é o 18º colocado da Série B, vem de 9 jogos sem vitórias, né, e a gente coloca todas as nossas expectativas no pô fechou, né. Então, é claro, como a gente já tinha dito para vocês, né, é um cara que fez as suas exigências, conseguiu ali meio que acertar tudo isso com o presidente do clube na reunião que aconteceu na manhã desta terça-feira, né, lá no Rio de Janeiro e, assim, eu fico um pouco na dúvida também, né, e é claro, né, uma coisa agora que o presidente já deve voltar agora mesmo, já deve estar até voltando, senão já está a caminho aí, né, de retornar a BH, porque hoje tem a votação do projeto Clube Empresa, né, então hoje pode ser aí um dia sensacional para fechar com chave de ouro com a aprovação do Clube Empresa no Conselho da Liberativa do Cruzeiro, né. E o Luxemburgo, né, galera, quando ele foi negociar com o presidente do Cruzeiro, ele deixou bem claro ali todas as suas, né, os seus desejos, né, ele deixou ali as suas mesmas, falou, pô, salário em dia, tudo que está atrasado quita tudo, né, paga dívida na FIFA para contratar alguns jogadores também, né, isso aí deve ser bem estudado pelo clube, né, e pelo que parece o Cruzeiro aceitou, sim, todos os pedidos do técnico Vanderlei Luxemburgo, né, para que ele pudesse aí retornar aí ao Cruzeiro, né, ele que é o escolhido para substituir o Mozart e vai para a terceira passagem na Toca da Raposa, chega a Belo Horizonte na próxima quinta-feira, né, e já comanda a equipe na quinta e no banco de reservas contra o Brusque no sábado ele vai estar também, né. É, e assim, galera, a gente sabe, né, que o Cruzeiro agora ele vai tentar essa reestruturação, vai colocar o Luxemburgo como cara central ali, né, meio que líder, tem muito a se falar também da direção de futebol do clube, né, com o Rodrigo Pastana, é, falavam-se muito que o Luxemburgo queria outro, né, não é nada pessoal com o Rodrigo Pastana, né, mas ainda não foi confirmado e tudo mais, a gente até fez um vídeo aqui falando para vocês, né, É, e isso aí não é só, por exemplo, por causa do Luxemburgo agora, né, talvez o Rodrigo Pastana meio que saísse, é, não só por causa do Luxemburgo chegar, né, e sim por causa do clube empresa e tudo mais, Cruzeiro trazer outro profissional mais capacitado até de escolha dos próprios investidores que vão ajudar o clube aí nesse momento, né, e para trazer o Luxemburgo para quitar os salários atrasados, Cruzeiro conta com a ajuda de dois investidores, dois empresários amigos aí do clube, cruzeirenses, né, que é o Pedro Lourenço do Supermercado BH e o Regis Campos da Encamp, né, que é uma construtora, né, Então, é, estão aí meio que viabilizando a chegada do professor à toca da raposa, né, e para mim, no meu ponto de vista, foi uma baita contratação, é claro que a gente fala muito assim, eu sempre vejo, né, pô, o problema do Cruzeiro não é treinador, é elenco, é jogador e tudo mais, né, salário atrasado e tudo isso, é, eu, eu acho que é tudo isso junto sim também, mas para mim o treinador, ele incentivou muito naquilo, né, igual, por exemplo, o Luxemburgo já chega agora, já chega com a moral enorme, porque ele, primeira coisa para o cara chegar, ele já falou, pô, paga o salário de todo mundo, aí eu vou, e aí o Cruzeiro falou, beleza, né, já vai quitar ali os seus salários, né, e aí o cara já chega com o apoio do elenco, aí o cara vai, por exemplo, uma coisa que o treinador antigo estava fazendo errado era escalação, né, então para mim, faz do básico, escala a maneira certa ali que você tem muitas chances de vencer os jogos, né, você coloca o Matheus Pereira no lugar ali do Felipe Augusto e coloca a lateral, tira um zagueiro e coloca um meio campo, né, e aí você vai com três atacantes, o Hamilton Ney, Bruno José, Marcelo Moreno, vai com três meias, né, seja Adriano, Lucas Ventura e Marcinho, e, mano, tá lindo, cara, tá maravilhoso, né, é uma equipe, assim, bem formada, né, bem escalada, é uma coisa básica, né, e eu espero que o Luxemburgo consiga fazer isso, consiga fazer essa união de todo o elenco, consiga trabalhar, e é claro, né, é um contrato a longo prazo, né, é uma ideia a longo prazo, né, o objetivo imediato ali, claro, é a recuperação do time na Série B do Brasileirão, né, mas, é claro, o Cruzeiro, ele tem essa recuperação na Série B, se ele engatar uma sequência bacana, vai dar pra sonhar, assim, com acesso e tudo mais, só que é difícil, né, mas o objetivo principal é, sim, o acesso, né, seja essa temporada, seja na temporada que vem, né, é claro que essa temporada aí, se o Cruzeiro não conseguir o acesso, não vai ser motivo pro Luxemburgo ser demitido, nem nada, né, a menos que ele opte por sair e tudo mais, né, é, então, é uma coisa, assim, que a gente tá, né, meio que trabalhando, né, o que era pra ter sido continuado com o Felipão no ano passado, só que o Felipão não quis ficar, né, é, vai ser aí a ideia do Cruzeiro fazer com o Luxemburgo, né, então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou, deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixe nos comentários a sua opinião, obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho